Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Um ano após a implantação da chamada reforma trabalhista imposta pelo governo Temer, as promessas de criação de empregos e melhoria de renda dos trabalhadores ficaram só nas promessas. Mais de 100 pontos foram modificados e a absoluta maioria prejudica os trabalhadores. A piora mais sentida que nós tivemos agora foi a dificuldade nas negociações, na campanha salarial. Sem contar outras questões, tipo, querer colocar pauta de divisão de férias para os trabalhadores, querer discutir o trabalho intermitente dentro das empresas, onde o trabalhador seria convocado para trabalhar menos horas, mas também receberia menos. De acordo com o dirigente sindical, os grandes sindicatos ainda conseguem discutir em igualdade com os patrões. Os outros estão sofrendo para negociar. Na verdade, onde você tem uma organização mais evoluída, mais avançada, como é o caso aqui dos metalúrgios do ABC e de algum outro sindicato, você conseguiu impedir a implementação da reforma trabalhista. Agora, na maioria dos sindicatos, você não conseguiu. Primeiro, pela forma, como eu disse, que os patrões tratam seus trabalhadores, com ausência de democracia. Quando ele procura o seu sindicato, ele é demitido. Então, nesse sentido, não conseguiram manter os mesmos direitos. No limite, empataram, que já foi vitória. E, na maioria dos casos, perderam, não tendo sequer a reposição da inflação. A consulta pública sobre a convocação de um plebiscito para revogar ou não o Estatuto do Desarmamento, feita pela bancada da bala no Senado, voltou a repercutir na internet após a eleição de Bolsonaro. Diante da possibilidade de flexibilização da posse de armas, organizações sociais contrárias à proposta mostram preocupação. São propostas que não são embasadas em dados ou boas práticas, em pesquisas. Elas são, em geral, embasadas em sensacionalismos, em propostas que trazem respostas fáceis para um problema que a gente considera que é bastante complexo, que é o problema da violência e do encarceramento em massa. Ela vai contra todas as evidências, todos os estudos cientificamente relevantes, que mostram que aumentar a disponibilidade de armas aumenta a quantidade de mortes e piora a segurança pública. Segundo a pesquisa, também morre quem atira, publicada pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, sete em cada dez pessoas que reagem armadas a um assalto, tomam um tiro. Casa lotada para debater a resistência democrática. Sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais se reuniram para fortalecer o combate à retirada de direitos e ao discurso de ódio do governo eleito. No momento em que o novo governo já aponta uma série de medidas que provocam desemprego, provocam a retirada de direitos, o nosso papel é só um, é resistir e lutar. Quando a resistência e a recusa se entranha num povo, numa nação, é uma força invencível, mais forte do que qualquer exército, mais forte do que qualquer organização de comunicação. A nossa luta agora é acender essa centelha da resistência e da recusa. Oposição que conta com nomes que estarão nas casas legislativas do Estado e na Câmara Federal a partir de 2019. Isso aqui é amplo, isso aqui é em defesa da democracia e não é um questionamento à eleição do Bolsonaro. Ele ganhou, isso aqui é uma resposta aos gestos autoritários do Bolsonaro. Ele tem que governar para todo mundo, isso significa que ele tem que suportar a democracia. Ele vai ter que suportar a crítica sem dizer que as pessoas têm que sair do Brasil, ou sem ameaçar fechar jornais. Acho que ele não pode fazer isso. Hoje é uma resposta a isso, que tem que ser no Congresso e nas ruas também. O movimento de mulheres, que esteve na linha de frente contra Bolsonaro no período eleitoral, também reafirma seu papel na oposição. A gente acha que as mulheres têm que ser uma parte da resistência e que essa frente de mulheres tem que constituir uma frente ampla de homens e mulheres, movimento estudantil, junto com os movimentos dos trabalhadores, porque a tarefa que a gente tem não é nada fácil, o inimigo que a gente tem que enfrentar é um inimigo poderoso. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br